E aí, beleza? Hoje eu tenho um show em São Caetano, que é a minha terra natal, e aí eu vou passar a noite lá. E eu tô levando uma coisinha que eu não costumo levar pros shows, que é segredo, é isso aqui, ó. Eu tô levando o fog, eu vou encontrar o produtor do lado do metrô, e aí eu vou pegar o metrô com o fog dentro da bolsa. Não pode entrar cachorro no metrô, a não ser que você seja cego. E o fog não é exatamente um cão-guia. Então vamos ver se vai dar tudo certo. E você vê esse calabouca lá, hein, meu? Já tô aqui no metrô e o fog tá escondido na mochila. Torcer pra não ter nenhum gato dentro do vagão. Ai, fog, segura a onda, velho, pelo amor de Deus. Acabei de passar pela catraca, por enquanto nenhum problema. O fog ainda não deu um pio. Deu certo, o fog se comportou como um bom cidadão. Eu consegui entrar no metrô com o cachorro, vamos ver se eu consigo entrar no carro do produtor com o cachorro agora. Pode entrar cachorro nisso aí? Não. É foda de filmar com o Luiz que o cachorro fica com o olho de demônio, né? Fog. Ei, olha que olho de demônio. Demônio! Eu tô sendo extremamente folgado hoje, porque eu trouxe um cachorro sem avisar. E ainda tô pedindo pra você passar na casa dos meus pais pra deixar o cachorro pegar meu carro. Isso não é do meu feitio, viu, Danilo? Geralmente. Porque a gente tá com bastante tempo, tá? A hora que é o show. 15 minutos pro show começar e... Ó, 15 minutos aí tem pelo do cachorro na minha roupa. Falou, gente. Já tô lá, hein? Mãe! Cadê seu pai? Acabei de chegar e não posso demorar. Eu tenho que pegar meu carro pra ir lá pro show. Só que todo mundo sabe que eu não tenho carro. Eu tenho chevette. Ó, esse é meu pai, ó. Dá um oi, pai. Oi. Puxa aqui. Dá umas aceleradas. Depois você puxa de volta e puxa de volta. Vamos ver. Dá uma cura lá. Ó, abaixa. Acho que tá sem gasolina esse carro, hein? Não, acho que não. Tchau, pai! Aê, chevetou! Uhul! Vixe, será que chega, mano? Vamos descobrir agora se o limpador de para-brisa funciona. Alá! Alá! Olha que bonitinho! Carro velho é legal porque é igual gente velha. Qualquer coisa que funciona você já acha o máximo. Eu tô me sentindo um grande criminoso hoje porque eu tô dirigindo um carro que não tem documento. E eu entrei no metrô com o cachorro. Acho que esse é o máximo de crime que eu já fiz na minha vida. Que bosta, né? Tá acabando a gasolina. Mano! Morreu o carro. Morreu. Morreu. O carro morreu. Parou o limpador. Puta que pariu. Mano, o carro morreu. Tem piscalerta? Mano, não tem piscalerta esse carro? Puta que pariu. Vou ter que empurrar o carro. Não consigo empurrar. Mano, vou ter que ir lá no posto pedir ajuda. Irmão, o carro ficou sem gasolina ali, ó. Aquele chevette lá embaixo lá. Como é que faz, velho? Dá pra empurrar até aqui? Dá uma ajuda aí, vai, caralho. Os caras falam que o posto Ipiranga tem tudo, não tem? Mano, é que o bagulho é sem roteiro. Mas parece que foi escrito pelo Tarantino o episódio de hoje. Aí, man. Valeu, hein? Será que é só botar lá, só? Por que você saiu do pânico? Sai do pânico porque... Ah, porque eu fui fazer outras coisas. Tipo, ficar sem gasolina no Chevette, na Kennedy. Pô, tô indo pra um show agora, irmão. Tô atrasado pro show, você acredita? Você acha que quem trabalha no pânico tem dinheiro? Eu tô de Chevette, parceiro. Olha os malucos parados atrás do meu carro lá, hein, mano. Sabe que bom guinchar? Cara, é o caminhão do lixo, velho. Porra, mano. O caminhão do lixo vai levar meu carro, caralho. O caminhão do lixo, não leva o Chevette, não, maluco. O lixeiro tá me ajudando a empurrar o carro. Vai, vamos aí, tá solto. É álcool, né, que você pôs, né? Zoeira, moleque. Porra, aê, da hora. Pegou, pegou. Vamos encher o tanque dessa porra agora, né, velho? Pra não faltar mais, né, cara? Pô, você não viu que tava sem gasolina, não, cara? Mano, o bagulho não mostra nem a velocidade. Você acha que vai mostrar se tá acabando a gasolina? Mano, tô atrasadão pro show já. Completa aí, velho. Agora me fala, ficar sem gasolina na frente do posto de gasolina é sorte ou é azar? E é lógico, aí acontece a coisa mais óbvia do mundo. Agora que eu consegui colocar a gasolina e chegar no posto de gasolina, para de chover. Claro que para de chover. Porra, a gasolina deu mais alta que o valor do carro, né? Pô, eu queria agradecer nosso amigo Tirulipa. É nóis, man. Por ter dado ajuda. Precisou de alguma ajuda aqui em São Caetano? Fala com o Tirulipa aqui do posto Ipiranga. Valeu, mano. Vamos lá pro show. Valeu, falou. Aí, cheguei. O show tá começando agora. Senhores Patrick Maia! Eu falei, amor, então eu vou ter um cachorro. Ela falou, não. Ela falou, porque você não arruma suas bagunças, você não limpa a casa, você não barra o chão. Como é que você vai trazer um cachorro pra casa? Eu falei, você acha que ele vai reparar, mano? E aí a minha mulher, agora ela gostou do cachorro, ela não queria o cachorro, agora ela gosta do cachorro mais do que de mim. A gente foi sair de casa, aí ela falou assim, amor, deixa a televisão ligada. Aí eu falei, pra quê? Ela falou, pro cachorro. Eu falei, por que eu vou deixar a televisão ligada pro cachorro? Ela falou, pra ele achar que tem gente em casa. Aí eu falei, é, agora ele acha que o William Bonner tá aqui na sala. Eu falei, amor, não vou deixar a televisão ligada pro cachorro. Ela falou, amor, por mim, por favor, vai. Eu falei, tá bom, deixei a televisão ligada, fui saindo, ela falou, pô, amor, vai deixar no jornal? Aí eu falei, não, deixa eu ver qual temporada do Game of Thrones o cachorro tá lá, pera aí. Cheguei em casa, o cachorro tava chorando. Falei, o que que foi? O John Snow Morrino. Acabou o show agora, tá voltando a chuva, mas pelo menos tem gasolina no Chevette. Então podemos dizer que deu tudo certo, não? A gente vai saber se eu vou conseguir ir embora agora, vamos ver. E aí E aí E aí E aí Obrigado.